Salve galera, vamos lá pra mais um react e hoje a gente vai responder o comentário do Rose... Não consegui ler, mas ele pediu pra gente reagir a lowborn do Wolves at the Gates. É lobo nos portões? É isso? Bota aí a tradução pra gente, editora. E galera, antes da gente começar, eu tenho que pedir pra você, cara. Eu sei que, ah, é chato, a galera fica pedindo pra curtir, pra seguir, mas é porque, cara, isso aqui ajuda demais a gente a alcançar mais pessoas, ajuda demais o nosso canal a crescer. E se eu não pedir, você esquece, sai do vídeo e não faz. Então, antes de continuar, faz esse favor aí pra mim. Deixa o seu like, se você ainda não é inscrito, se inscreve que aí você já fica por dentro, toda semana tem react e tem vídeo de conteúdo na quinta-feira. Vamos lá! Metal Corison, raiz, né? Tum, 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 tum. Deixa eu pegar aqui com vocês a afinação rapidão. Lowborn. Caraca, pesadão. E a minha guitarra tá em drop dó. Eu tive que baixar três semitões? Então tá, dó, eu baixo pra si, tá em lá. Pesadão. En avião. É isso. Tá em drop lá e não é tão difícil, né? Pelo menos até agora os riffs. Ah é, caraca, a banda é cristã. Eu acho que eu sabia, mas eu não lembrava dessa informação. O Wolves at the Gate é cristão. Porque o título da banda, né? O nome da banda não te faz pensar que vai ser uma banda com letra cristã, né? O Wolves at the Gate. Mas eu acredito que seja. A Música Mano, que refrão foi esse, véi Muito lindo, mano Letra e tudo, melodia Glória a Deus Glória a Deus, mano Deixa eu ver se é de crente mesmo Porque se não for, meu Deus Meu inglês horrível Humilde Humilde ao mundo Era a imagem daquele que sempre foi invisível Os cegos verão Os surdos ouvirão Os maus ressuscitarão Caraca, mano Cantaria na igreja Ouça a música dos anjos A glória repousa Em uma manjedoura Não tema o advento do grande eu sou Humilde ele vem ao mundo Como um cordeiro Nossa, mano Ei Gostei, viu? Gostei Valeu pela indicação Eu nem consegui ler o nick do mano lá Não consegui saber teu nome, mano Mas muito obrigado Vamos aqui continuar Vamos aqui continuar Eu nem consegui ler o nick do grande eu sou Não consegui ler o nick do grande eu sou É o que é o que faz paz com os outros povos Ele vem com os que estão no shadow de Deus O que é o amor, o Senhor, o que é o amor de Deus Ele é o que é o amor O que é o amor de Deus O que é o amor de Deus O que é o amor de Deus Provavelmente aqui vai ser um breakdown Mas, cara, se liga só Nessa música tem uma parada legal Ele usa, na maioria do som, a escala menor normal, né? Aí, na hora da estrofe, ele puxa o frígio Então, ele alterna a sonoridade mudando a escala, né? E, cara, se você quer entender um pouquinho mais Sobre essa linguagem de metal moderno, metalcore Você pode participar de um grupo de guitarristas Que estão estudando diretamente, junto comigo Sobre metal moderno É a comunidade guitarrista moderno Lá a gente tá junto, trocando ideia Sobre guitarra, composição de riff, escala, plugin, produção, mixagem Todo tipo de assunto que envolve o guitarrista moderno Eu tô junto com essa galera, compartilhando meu conhecimento E esse grupo é um grupo de mentoria Não é aula de guitarra, igual você vê por aí É um grupo especializado com uma galera Que quer se tornar guitarrista moderno E seguir os meus passos E se você quer fazer parte dessa galera Eu vou tá deixando aí um link pra um formulário Na descrição Pra que você preencha e concorra A um account de diagnóstico comigo Pra que eu possa te conhecer e entender Se você tem o perfil de participar da comunidade Cara Tem uma pegada de metalcore Mas também tá com aquela vibe de metal sinfônico Eu acho que por causa dos efeitos, né E também o jeito de usar a escala Aquela cara de sinfonia, né Faz um leakzinho aqui, né É isso É, eu só não sei como é que daria pra fazer nessa afinação Porque eu já tô no fim da escala E ele ainda vai mais pra frente É Não sei como que faz Só se eu visse o vídeo de novo do cara Música 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 Já tô até cantando cara Tá muito Warships aqui Cadê? Música Música Eu consigo? Música 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 Caraca Caraca Música Música Tipo assim Tipo assim Eles usam a desculpa De ser cristão Pra poder fazer de qualquer jeito Entendeu? Não é o caso aqui Dessa banda Wolves at the Gates Você tem um som Com a letra cristã Mas que é altamente comercial E que bate de igual pra igual Com muita banda de metalcore da cena Então parabéns pros caras Até me inspirou De certa forma Muita gente já me perguntou Ah, tu vai abrir um projeto Fazer uma banda e tal E eu não tenho vontade De fazer uma banda gospel Digamos assim Ah, tá Uma banda ali Que só a galera da igreja vai ouvir Eu tenho vontade De fazer uma banda de metal E lógico Tipo assim Fazer letras Que São coisas que eu acredito Mas que não é pra bolha Ali gospel, né? E aí eu comecei A ter esse sentimento De compor músicas Nesse intuito Vamos ver a cena Dos próximos episódios aí E vamos ver o resultado disso Mas essa banda Me inspirou bastante E eu quero saber De você O que foi que você achou Deixa aí embaixo Nos comentários Se você gostou Do som Das guitarras Da linha melódica Do vocal Eu gostei bastante E também eu quero saber De você Sugestões Pros próximos reacts E até mais Valeu Falou Tchau